Olá pessoal, aqui é o Pucolho, aqui está um pouco diferente, mas vocês vão pensar aí assim Ah, tá vindo, mas tá tudo normal, mas não está bom, não está normal não, olha só que baixo Sim, temos novos amigos, temos a turma da Mônica, tem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Margari e o Sansão Eu montei o TAC do Invergo de lugar, fiz algumas mudanças e no vídeo de hoje nós vamos, mas isso mesmo Vamos, os Pucolhos vão ver eles, já volto Uau, 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 que foi cachorro? Esse é o cachorro que avisou a gente que tem visitas Uau, 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 quer dizer que vai ter visitas? Uau, uau Pucolhos, vocês ouviram? O quê? Vai ter visita, visita, visita Uau, 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 uau Oi galera, oi a turma da Mônica, isso mesmo, a turma da Mônica, a turma da Coutuça e vai, isso, cebolinha, isso é pra você aprender, não, mas me chamar de Coutuça e Deduça, desculpa, o cebolinha é assim, pô, eu sou a E, sou a Mônica, eu sou o Sansão, sou a Macari, sou o Cascão, sou a Cebolinha, sou o Padre, sou o Pocoró, vocês, amigos, sim, vocês são os novos membros da turma, aqui, temos um cachorro, Uau, 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 u Dedusa, dedusa, olha como que a lua está diferente, a lua está diferente, tem um caminhão, outro caminhão, mas só que essa é de construção. Não, estou com fome, está com fome de melancia, não, maçã, não, estou com fome de melancia, porque você falou que não, estou com fome, aqui é uma melancia, uau, 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 temos que derrotar essa cor doce aí, vai, ai, ai, E se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e tchau.